Voltando, uma premissa do nosso raciocínio é este, o recurso natural é consumido para atender necessidades, agora necessidade barra desejo. Daqui para frente, quando eu falar necessidade, eu estou me referindo aos dois, ou quando eu falar desejo, porque é difícil, eu fazia um exercício, quando tinha tempo, de pedir para cada um listar necessidades e desejos, isso, de novo, não tem certo ou errado, é individual, para esta jovem ter 17 pares de sapato é uma necessidade, para este velho tomar seu chupinho diário é uma necessidade, ninguém questiona, está certo? Bom, então como é que as necessidades são atendidas a partir dos recursos naturais, por meio de produtos, e produto está ali embaixo, ler rápido porque, bens de consumo e serviço, o conceito de produto na família de normas 14 mil da ISO, produto é bem de consumo ou serviço. Então, para atender as nossas necessidades e desejos nós precisamos de produtos ou de serviços, e todos eles são obtidos a partir dos recursos naturais. Ou seja, no meio do caminho estão os produtos. E estes produtos, na minha opinião, se constituem no principal ator disto que nós estamos falando. E, por causa disso, a gente mudaria aquela definição inicial e singela de sustentabilidade para... Sustentabilidade pode ser entendido como consumir os produtos sem correr o risco de esgotar os recursos naturais. Eu tenho recurso natural e obtenho o produto para atender as necessidades. Então, para sustentar o recurso natural, eu consumo, não consumo diretamente o recurso, eu consumo o produto. Então, esse consumo tem que ser feito de maneira que o recurso seja sustentado. Quem acha que sustentabilidade é sinônimo de desenvolvimento sustentável? Quem acha que não é sinônimo? Lá teve um, teve a coragem. PSDB... Bom, desenvolvimento sustentável tem até uma definição, né? Que foi cunhada nesse relatório dessa senhora aqui, numa reunião mundial. 97, negócio mais ou menos manjado, atender necessidades de gerações atuais. Eu ponho essa chamada para fazer uma provocação. Já insisti. Vamos pensar o que é necessidade e geração atual. O que é geração atual? Você que acha que não é sinônimo. Chuta! O que você chamaria de geração atual? Valoriza o consumo. O consumo é visto como você pode obter uma vida melhor se você consumir. Essa geração que precisa consumir cada vez mais. É uma forma de pensar. Na minha opinião, discutir geração atual passa por essa reflexão de necessidade e desejo, mas passa também por aqui. As necessidades e desejos dessas duas gerações são as mesmas. É uma reflexão que nós temos que ter ao falar em desenvolvimento sustentável. Uma outra reflexão. Agora é provocação, professora. Me desculpa, mas... O louco! Gerações futuras. Então, vamos pensar em gerações futuras. Eu não sei se vocês concordam. Os recursos, pelo menos os não renováveis, são finitos. Então, se ninguém chiou, todo mundo concorda. E quem me responde essa pergunta? Qual é o número de gerações futuras? Opa! Alguém levantou a mão lá no fundo. Pode falar. Agora fala. Hã? Nada. Acho que ninguém sabe. É indefinido. Ninguém sabe. Mas, imagina-se, vai ser grande. Portanto, por mais sustentavelmente que consumamos os nossos produtos, portanto, os nossos recursos naturais, vai chegar uma que não vai ter. Portanto, desenvolvimento sustentável é balera. Quando eu faço essa provocação, teve uma turma, que teve um colega de vocês, que falou, não, peraí. Não é assim, não. Eu ralei para ter o que tenho. As gerações futuras que ralem para terem o que elas querem. E esboçou um raciocínio. O cara era químico, nada contra os químicos, eu fui um. O estoque de átomos e moléculas é finito. É finito, porém constante. Tem os negócios de não sei o que, nuclear e tal, mas é pouco. O estoque de átomos é finito. Então, é um problema econômico, não ambiental. Trata-se de investir para rearranjar os átomos para atender as nossas necessidades. É um raciocínio até razoável se nós congelássemos a população. Volto a dizer, o problema é o tamanho da população, mas vamos chegar lá. Então, as consequências deste passeio que nós fizemos pela vida antrópica é o que a gente pode chamar da questão ambiental. Mudando um pouco o termo, a busca por melhoria de qualidade de vida tem gente que chama de desenvolvimentismo. do atendimento de necessidades, passa para desejos, busca de melhoria de qualidade de vida. Eu pinço alguns pontos desse desenvolvimentismo. Primeiro uma curiosidade, achei muito interessante quando eu vi isso na literatura, que o advento da agricultura no planeta é considerado, esse ano, eu não era nascido, mas foi o marco, foi a invenção da enxada, que provocou uma revolução na atividade agrícola. É curiosidade. Revolução industrial, o desenvolvimento tecnológico. Aquele caminho entre o recurso natural e o produto tem tudo a ver com desenvolvimento tecnológico. E no desenvolvimento tecnológico eu vou pinçar mais uma vez dois elementos. O primeiro deles, bom, a minha esposa é médica. E o dia que, numa discussão no grupo, eu cheguei a essa conclusão, pô, eu cheguei em casa para jantar animado, cliente que estava abafando e soltei a minha hipótese. Quase fui posto para fora de casa. Eu falei para ela, a medicina é uma atividade antinatural. É antinatural. Ótimo, ótimo. Eu vou entender o silêncio como um início de reflexão. Mas as esposas são incomprensíveis. Não, é médica. Não, queixou foi a médica. Mas, na realidade, o que eu quero dizer... Perdão? Não, perdão. Aliás, gente, deixa eu fazer um apelo aqui. Eu sou, circunstancialmente, nas horas do ar, conselheiro do Conselho Federal de Química. E, ontem, um colega, eu estava lá ontem, e um colega do Amazonas levantou uma bandeira que eu acho que cada um, na nossa, eu estou propondo lá que se faça uma campanha organizada e planejada. Mas o presidente, ele é assim, não sei se ele vai concordar. Mas esse colega sugere que a gente faça uma campanha para tentar, no mínimo, para conscientizar a sociedade, mas ele vai mudar a expressão dependente químico para os viciados em droga. Mas é pejorativo. Dependente físico. Não! Dependente no quê? Dependente em droga. Você vai no dicionário, é droga. Aí o cara falou, mas os farmacêuticos não vão concordar. Ótimo! Mas é muito mais droga do que... Mas, veio teu comentário, então, a medicina é antinatural, por quê? Porque ela... Opa! Vamos lá! Todo ser humano tem o desejo de ser eterno. E esse desejo se transforma muito mais numa forma que não seja natural. Mesmo que não seja natural, para o ser humano é natural ele querer ser eterno. E se não houver a medicina, não tem como. Desculpe, eu não me lembro o seu nome, até porque você não falou. João! Opa, rapaz, eu tenho um neto, nasceu sério de dezembro, chama João. Então, Xará, você falou... Todo ser humano, alguns... Se for, outro dia eu estava numa sala de espera de avião, e quando a mulher foi lá, ela falou, então, primeiro mulher grávida e os da melhor idade. O Alex vai morrer de vergonha, vocês me desculpem, mas eu vou repetir a frase que se ouviu lá do fundo. Desculpa, a gente, eu não oro. Porque o fofa da puta que diz que é essa a melhor idade. Concorda? Você é eterno para quê, cara? Para viver de saudade? Mas você fala desejo. Bom, mas e daí? Aliás, quando você fala em desejo, já não é necessidade. Então, já não é natural. Ele tem um desejo que a medicina atende. Bom, não é natural. Tem civilizações indígenas, dizem, que quando os caras ficam veinhos que nem eu, põem lá em cima do morro uma garrafa d'água e morrem em paz. Bom, mas isto aqui é para reforçar a minha homenagem à nação corintiana. Estamos chegando lá. Produção de fertilizantes defensivos e muitas outras coisas começou a ter uma produção de alimentos, a disponibilidade de alimentos muito grande. Tudo isso leva a dois sinônimos. Queda da mortalidade, aumento da vida média, aumento da população. Isso aqui é uma adaptação. Mas imagina-se que durante um período, aqui zero é o início do surgimento do homem. Imagina-se que houve uma fase que a população não crescia muito. Porque, de novo, se cresce, aumenta o consumo, vai faltar. Mas, graças à nossa capacidade, aos nossos desejos, essa é a realidade. E não tem. Na minha opinião, vai ser difícil me comprar. Aí é que está a raiz do problema. E aqueles que são adeptos a cortar o mal pela raiz, eu cito um político do passado. É do passado, mas ainda está aí. Alguém já deu fim neto. Não. 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 Legenda por Sônia Ruberti